Oi minha vida, meu amorzinho, meu amor Vamos fazer uma make rápida hoje? Vamos fazer uma make rápida Vou gravar uns vídeos pra vocês e vou preparar uma maquiagem aqui Só usando produtos da nossa maravilhosa Avon Brasil, né amiga? Que a gente é viciada nessa dona Avon Já deixa o likezão do amor se você também é fã da Avon, né? Se você é uma avonzeira aí, igual eu Deixa o like, se inscreve no canal, tem uma playlist aqui só de vídeos da dona Avon E vamos começar essa maquiagem aqui Minha pele já está cuidada, já lavei, já coloquei os cremes, já coloquei tudo, né? Tem que colocar Vamos para a nossa base, então vou misturar aí a base mate real, ó A castanho com a marrom claro Eu sempre misturo as duas, que eu acho que é o que chega no meu tom perfeito, sabe? Fica certinho a minha pele quando eu misturo esses dois tons Coloquei esse tantinho aqui, ó Coloquei nessa tampinha, gente, porque eu não sei onde eu enfiei, né? Onde eu enfiei a minha plaquetinha de mistura base Ai, senhora, perco tudo, gente, perco tudo, ó Deixa eu colocar até bastante, nem precisa de muito, assim Porque durante o dia eu gosto de uma make mais levinha, sabe? Gostei um pouco a luz aí O que tinha na tampinha Vou esfumar esse daqui com o pincel de base da Avon também Pincel de base da Avon Vou espalhar tudo isso aqui Ó Já espalhei toda a base Você viu que ela ficou uma camadinha Não muito grossa, né? Uma camada boa aí que eu gosto Ó Ficou uma pele bem bonitinha Agora como corretivo, vidas Eu vou usar esse castanho aqui, ó Essa base castanho Vou estar usando ela como corretivo Que eu gosto bastante, ó Ela é mais clara, um pouquinho mais clara, ó Que o meu tom de pele E ela tem uma cobertura muito boa, né? Então eu gosto dela como... Uso dela como corretivo também É um reboquinho, né? Essa base é um reboquinho Eu gosto muito dela Ela é sequinha também Eu só vou passar o pó Porque... Tá calor, né? Aí pra segurar mais a base Mas a maquiagem eu vou colocar o pó Mas nem... Nem precisaria Esse pincel que eu tô esfumando aqui, gente Ele é uma réplica Daquele Real Techniques Eu comprei na loja da China Na loja CUT Na época Faz muito tempo Faz uns seis anos que eu tenho esse pincel Ele tá intacto Eu amo ele Com essa função aqui, ó De esfumar corretivo Ó Já fiz isso Vou passar um cotonete aqui na sobrancelha Pra tirar a base que veio nela Ó Passar um cotonetezinho Assim, ó Tá vendo? Que sai toda a base, ó Um cotonete Então passa assim, ó Passa aí Tirar os resíduos Antes da gente... Eu não vou preencher ela, não Mas se você for preencher É essencial Que você tire Até se você for preencher, né? Tem que tirar esse excesso aqui Ó Pra ficar bem pretinho, né? No meu caso aqui eu não vou fazer... Não vou preencher com nada Vou colocar aqui embaixo agora O pó solto da Dona Vom Que eu amo Pózinho solto Gente, o dia tá lindo hoje, né? Eu gravo de frente aqui pra minha janela Nossa, sacada Maravilhoso Ó, vou colocar o pó aqui Embaixo tudo, ó Amei aqui bem rapidinho Mas a pele tem que tá bem feita, né? Não adianta A pele... Pelo menos a pele tem que tá bem feitinha Assim Tô com meu paninho lindo aqui Que eu ganhei da minha amiga Maravilhosa Olha só que paninho bonitinho A Isa que me deu Eu vou fazer aqui um olho Eu vou usar Eu vou usar Eu acho que esse blush aqui, ó Sabe aquele blush? Que eu comprei esses dias hoje? Amora Eu acho que eu vou fazer uma sombrinha com ele Porque ele é tão bonito, ó Vamos ver se vai dar certo Vou pegar meu pincel de super esfumar Um pincel gordinho Ó, um pincel assim E vou tentar colocar aqui como sombra Fazer um rosinha Um esfumadão, sabe? Com ele, ó Eu amo fazer isso Usar blush de sombra Olha, ficou bonito esse, né? Blush Amora É bom que tá vendo que é uma maquiagem Que você pode usar O blush como sombra também Olha que bonito que ficou, gente Eu amei Jesus Eu amo fazer essas coisas Usar blush como sombra Sombra como blush Eu acho que dá muito certo Ó Ficou bonito, né? Limpar o pincel Tirar excesso Ai, eu achei que ficou bonito Ficou bem pigmentado, né? Amores de sombra É isso É o blush Que eu vou usar depois como blush também Eu vou pegar Esse Esse palitinho de sobrancelha E vou pegar esse Ai, meu Deus Esse é um negócio difícil de abrir Esse cintilante aqui, ó Vou colocar aqui embaixo Pra dar uma iluminadinha Tô pegando aqui Vou colocar aqui embaixo Só pra dar uma iluminada Só um pouco, tá, gente? Só um pouquinho mesmo É meio que simples Mas aqui embaixo tem que iluminar Pra tirar essa marcação Da sombra Com a sobrancelha Sabe, ó? Só isso daqui mesmo Pronto, amiga Ai, vamos para a linha d'água Vou usar o lápis branco Da Cobra Trend Que vocês sabem que eu amo Adoro Vou colocar tudo aqui na linha d'água Tô com um espelho aqui embaixo Pra me ajudar, né? Ó Eu gosto de lápis claro Da linha d'água Pra abrir o olhar Porque meu olho Ele já é pequeno, né? Então eu gosto Pra abrir o olhar Mas se vocês não gostam Gostam do lápis preto Lápis mais nude, né? Ao invés de branco Pode colocar o que vocês tiverem aí, gente Não é regra, não Existe regra! Ainda mais nesse canal, né? Assim, minha vida Vou tirar esse pó branco daqui Ó Tirar tudo E aonde eu não coloquei o pó branco Eu vou colocar o pó da cor da minha pele Que inclusive eu comprei um outro pó Na cor mel, eu acho Tá pra chegar essa semana Tô ansiosa Porque o único pó que eu tenho da minha cor assim É o da marque Que é o caramelo E o da color trend Que eu ainda acho que ele é Mais claro, sabe? Então O da marca é o que chega mais perto do meu tom mesmo Ó Esse daqui Que é o caramelo Eu amo esse pó Amo de paixão, ó Vou colocar ele aqui, ó Onde não coloquei O pó solto Vou colocar o pó caramelo Aí eu comprei um outro pó Mas foi na cor mel Porque a outra cor que tinha lá Ia ficar muito escuro Tomara que dê certo, né amiga? Tô ansiosa Ó Fiz isso Agora, amiga Que nós vamos fazer Muito rímel na vida Muita máscara de cílios Eu vou usar um bem baratinho hoje Vou usar esse daqui, ó O Multi Crush, ó Da color trend Eu amo, amo demais Esse rímel E eu vou passar ele todinho aqui, ó Não vou nem fazer delineado Só esse daqui mesmo Vou terminar de passar Aí eu já volto Olha como essa máscara é ótima, gente Eu amo essa Multi Crush, amiga Amo E ela é fácil também Pra passar aqui embaixo, ó Tá vendo? O pincel dela não é tão gordo E ele é pra passar aqui embaixo também, ó Então eu adoro essa máscara aqui Nossa, amo Pena que a minha já tá acabando Tá ficando durinha, sabe? Já não tem muito produto Que eu uso muito ela E as crianças também gostam de usar ela Gosta Então tá acabando, já, meu Mas ela dá muito certo Ela é baratinha, né? Ó Ó embaixo como fica bonito Você para de graça, hein? Você que não usa máscara aqui embaixo Você para de graça Você tem que passar Máscara de cílios aqui embaixo também Eu, hein? Não precisa passar muito, né? Tem gente que não gosta de perna de aranha Eu já gosto assim Mas se você não gosta Só um pouquinho Só pra pintar Só pra tirar o pó Que às vezes cai no cílio Sabe, amiga? Mas tem que passar Pronto Ó, passei o rímel Muito bonito, amiga Vou agora passar o blush Que é o mesmo que eu passei no olho Que é o Amora Com também Cadê ele? Meu pincel da Avon Cara, eu tô amando esses pincéis da Avon E me parece que a Avon tá lançando mais pincéis nessa linha, né? A Avon tá sem limite Não tá vendo nossas condições Ó, vou passar de novo aqui O blush De novo não, né? Agora Passar de novo Mas agora eu não vou encher Esse, ó Ai, que bonito esse blush É muito lindo, gente Ah, tá Ó Ai, que lindo Olha Você viu que eu vou make muito rápido? Muito rápido Sem muitos produtos A sombra é o blush Então, tá ótimo Vou passar essa máscara de cílios aqui Em color Na minha brancelha Eita, caiu tudo aqui Na minha brancelha Assim, ó Só pra arrumar, sabe? Da Color Trend Essa aqui aquela transparente Ó Só pra pentear Ela ficar mais Obediente Mas eu não pintei Porque eu tô achando que ela tá boa, assim, tá? Mais naturalzinha E de batom, minha amiga dona de casa Vou misturar dois, ó Porque eu acho maravilhoso Esses batons lá Os lápis da Color Trend Nossa, eu sei muita coisa da Color Trend hoje, né? Acho que a maioria dos produtos foram da Color Trend Vou fazer um degradê com eles dois Começando por esse escurinho aqui Tô vendo aqui a base da boca, ó Tá vendo que fica a base, ó? Então eu tô tirando Também com cotonete Deixando limpa Passar o batom Qual batom que é esse? É o vinho cremoso Vou contornar toda a boca com ele É até o meio, tá vendo? Da boca Assim, ó Aí eu venho com rosa Deixa eu ver o nome dele É o rosa cremoso E venho por dentro, ó Assim E misturo os dois Dou umas batidinhas Minha boca soltando as pelinhas de sempre Ó Vai fazendo isso pra dar o degradê Ó Como fica bonito, né? Gente, eu tô amando fazer esse tipo de De degradê E acho que fica muito bonito Dá o retoque que vocês quiserem Assim Mas pra mim já tá bom Já tá lindo Eu amei Pronto, amiga Nossa make tá pronta Make prontíssima pra gravar vídeos Me fala aí se vocês gostaram Super fácil, né? Usamos a maioria dos produtos Faz tudo color trend, ó A maioria foi color trend hoje, ó Usamos bastante coisa A base também Então, assim Produto super em conta aí Da dona Avon E bom Que eu gosto E sempre indico pra vocês aqui no canal Se gostou Não esquece Minha amiga maravilhosa De deixar o nosso like cheiroso Aí do amorzão Se inscreve no canal também Tem um playlist aqui Cheio de coisinhas da dona Avon Gente, você é fã? Se inscreve, minha amiga Fica aqui com a gente, tá? Sempre vem com aberturas de caixa Recebidos Maquiagem Mais usados Acabados Tudo da dona Avon Então se inscreve Fica por aqui, tá? Um beijo no coração cheiroso Que eu amo Fico com saudade de vocês Essa semana E a gente se encontra amanhã Semana tá só começando Minha amiga Te vejo aqui amanhã Tá bom? Um beijo E até lá Tchau